Os jogos que são tipo outro LAN, né, um jogo que todo mundo conhece e gosta, né, que você vai jogar lá e a música parece que tá a 3km por hora, a câmera lenta total e o jogo lá, o carro a toda, né, então fica difícil de jogar, né, infelizmente a Tectoy realmente falou, né, que não seria igual ao primeiro, mas pela expectativa gerada e pelo todo o trabalho bem feito que foi feito ao refazer a caixa original e a carcaça também do aparelho, né, o pessoal realmente ficou com o pé até e tem muita gente dizendo que tá querendo fazer aquele processo de devolução em 7 dias, né, mas não sei se vão conseguir porque parece que vai, o Tectoy dizia que tinha que ter pelo menos algum defeito de fabricação alguma coisa assim pra poderem devolver, né, então tão vendo, né, que talvez pra esse pessoal que manja de eletrônica, né, que manja de programação e que manja às vezes de mexer com solda, pra esse pessoal talvez tenha sido um grande lance, né, porque eles vão poder modificar esse Mega Drive ao gosto deles ali, né, eles vão estudar ali o que tem lá e talvez troquem chip, façam modificações e a gente vai ver nos próximos meses o que que vão fazer com esse Mega Drive aí, né. E aproveito aí, né, antes de encerrar também, já falo aí com o Oswaldo que na época que ele ficou sabendo que ia ser lançado esse novo Mega Drive aí, se ele ficou com alguma expectativa e como é que foi a reação dele, como é que foi, Oswaldo? Ah, eu fiquei bem animado, né, com esse projeto aí do relançamento do Mega Drive e também vale-se, né, dizer que o mercado, né, do retro game estava a todo vapor e com certeza esse foi um dos motivos que levou a Tectoy a querer relançar, porque eles também não são uma empresa que fazem caridade, né, os caras estão também visando o lucro deles, né, estão certos e esse mercado aí, né, já estava um absurdo, né, os cartuchos aí que tinha uma época que eram comprados por guixaria, hoje em dia, né, no mercado livre estão custando uma verdadeira fortuna, então com esse lançamento aí desse novo Mega Drive, algo que realmente me chamou a atenção é que teria, né, a opção de você inserir um cartão flash com as ROMs, né, então você não precisaria ter o cartucho, né, além de ter, né, a opção lá de você utilizar o cartucho pra quem tem, né, coleção e tal, seria o ideal, mas infelizmente, né, pelo que estamos acompanhando e até pelos vídeos que o Guitardo postou no canal dele, tem jogos lá que deixaram a desejar, né, no quesito de som e o cúmulo aí que eu não esperava é que alguns jogos travariam na cara dura ali, né, trava e ferrou ali, você perde o que você tava jogando, né, isso que dá uma desanimada, né, mas fazer o que, né, infelizmente, mais uma vez, tomamos um, uma água fria na cara ali, né, então hoje em dia eu tô até pensando, né, em não comprar esse Mega Drive e investir o dinheiro no, num cartucho chamado EverDrive, né, que é basicamente um cartucho que você pode colocar lá no cartão de memória com várias ROMs e utilizar nos Mega Drives original, né, que pra minha sorte eu ainda tenho, né, um Mega Drive 3 e eu estava esperando, né, esses reviews aí, porque eu, pra ver no qual ele investir, né, se seria num EverDrive ou nesse novo Mega Drive, então, infelizmente, tô chegando à conclusão que vou ter que investir no EverDrive, aí, desculpem, SEGA brasileira aí, né, Tectoy brasileira, mas acho que no meu dinheiro vocês não vão ver não, né, triste, mas é isso, né, o Mega Drive marcou a época e, pra você ver, né, como foi um excelente videogame, foi não, né, é um excelente videogame, porque até hoje em dia ainda dá vontade, né, de jogar, né, não é aquele videogame, né, ou algum brinquedo que funcionou em determinada época, aí você vai tentar, né, revisitar aquilo e você vê que já está totalmente ultrapassado e perdeu a graça, muito pelo contrário, né, Mega Drive tem vários jogos aí que, que dá vontade, né, de jogar, né, ficar sempre jogando novamente, né, por exemplo, alguns jogos aí, né, inesquecíveis que até hoje eu tô jogando, são os Mortal Kombat, o Street of Rager, né, que é o exclusivo aí do Mega Drive, né, são jogos que eu tô sempre, né, jogando, né, o Tartarugas Ninja e vários outros, né, e até vale, né, dizer que eu também tive, né, uma surpresa que um amigo meu, né, tem um sobrinho lá que deve ter uns 10 anos e como esse meu amigo também é da mesma época que eu e gosta ainda, né, de ficar jogando emuladores, né, de Mega Drive, esse sobrinho dele acabou virando fã, né, do Mega Drive, né, apesar de ter também a opção de jogar o Xbox, ele joga também, mas ele adora ainda jogar esses jogos de Mega Mega Drive, né, então, na minha opinião, o que isso quer dizer, né, quer dizer que o Mega Drive até hoje ainda é um videogame relevante, é basicamente isso, né, as conclusões finais, ah, não posso também deixar de citar aqui o Super Nintendo, né, que foi também um videogame muito importante, tem vários adeptos e acho que é basicamente isso, né, o Tartar, acho que deu pra dar uma boa relembrada aí nessa época de ouro dos videogames, né. Sim, é, só os finais, né, que antes de retornar aqui pro Oswaldo também pra falar um pouco a respeito do canal dele, é o seguinte, né, o, tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo, eles promoveram ali uma, uma console wars, né, quer dizer, uma guerra de consoles e na época quem tinha o seu, né, porque era muito caro, né, videogame sempre foi um item caro, né, quem tinha o seu, né, já garantido, ficava achando, ah, porque o meu é melhor e quando saia o jogo, assim, ficava comparando, né, ah, não, porque o meu tem isso, então tem aquilo, né, e foi assim por vários anos, ah, porque o meu tem o Sonic, mas o meu tem o Mario, agora o meu tem o Donkey Kong, ah, mas o meu tem agora o 32X que deixa o videogame aí com 32 bits e etc, etc, então, até o final da vida desses dois consoles eles tiveram uma guerra ali e os fãs, assim, eram fervorosos, né, do APC até, esses torcidos de futebol, assim, né, o pessoal tinha a rivalidade mesmo e ambos os consoles eram bons pra caramba, né, enquanto o Mega Drive se destacava mais pela sua rapidez do processamento de como rodar os jogos de uma forma mais, de uma maneira mais rápida, o Mega Drive tinha, o Super Nintendo tinha cores, né, mais chamativas, né, e gráficos melhores, até resolução de gráficos maiores do Mega Drive, porém, muitas vezes o Mega Drive se sobressaía rodando o jogo de uma forma mais rápida, né, depois, né, tivemos esse desdobramento ali nos consoles que nós chegamos a falar, né, da Nintendo lá, querendo trabalhar com o Playstation pra lançar também o leitor de CD delas e acabou não dando certo e com isso surgiu o Playstation, aí as cagadas também da Nintendo depois com, lançando o Feet, depois o mini disco lá e acabou dando rombo lá nas finanças da Nintendo também, e a Sega, né, que ficou investindo lá em 2X e Sega CD e também acabou, né, tomando na lomba ali, escorregando na graxa ali, e infelizmente quando chegou na época do Dreamcast, o Playstation, a Sega não conseguiu aguentar o sucesso do Playstation 2 e infelizmente a parte de, a divisão dela que trabalhava com desenvolvimento de videogame, fechou a porta e foi todo mundo pra rua. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, né, deem uma olhada ali, a gente fez também lá no canal do Osvaldo uma série ali falando dos jogos mais marcantes da época do Playstation, né, vou deixar aqui no link desse canal, espero que vocês deem uma olhada lá, é bem interessante, ficou muito bacana, e é isso aí, pessoal, a minha conclusão é essa, só não fique comentando a abobrinha que vai ser ocultado o canal, e aí eu deixo também pro Osvaldo pra ele falar um pouco a respeito também do canal dele. É, eu quero convidar aí os inscritos do canal do Guitar para dar uma visitada lá no meu canal, apesar de ser mais focado a análise de filmes, tem também alguns podcasts lá no qual o Guitar participou, que a gente comentou, né, sobre o Playstation 1 e também sobre o Playstation 2, e tem alguns vídeos meus solos sobre videogame, até sobre flipe peramas, então é, dá uma olhada lá, né, pra vocês darem uma sacada no material que tem lá, e convidar também, né, a galera a mandar sugestões, tanto pra mim como pro Guitar, e caso, né, a gente se interesse aí, a gente vai estar atendendo essas sugestões e gravando mais alguns especiais. Então, é isso daí pessoal, até a próxima. Então, é isso aí pessoal, falou, tchau, tchau, e não sentem na graça.